Tô descalço nesse chão molhado, deito do teu lado para relaxar Fazendo fogueira, cegueira, nem mira, deitado na esteira vendo o luar Pego meu violão, canto uma canção que já fez maluco se pôr a dançar Aquele doce e que derrete a mente no desembaraço disse meu cantar Aquela morena de saia pequena com os valores grandes parece voar Hoje na natureza não importa a feria, de doidinha não me trabalha Pisa no descalço nesse chão molhado, deito do teu lado para relaxar Fazendo fogueira, cegueira, nem mira, deitado na esteira vendo o luar Pego meu violão, canto uma canção que já fez maluco se pôr a dançar Aquele doce e que derrete a mente no desembaraço disse meu cantar Aquela morena de saia pequena com os valores grandes parece voar Pego meu violão, canto uma canção que já fez maluco se pôr a dançar Aquele doce e que derrete a mente no desembaraço disse meu cantar Não importa a feria, de doiderinho não me trabalha Não importa a feria, de doiderinho não me trabalha Não importa a feria, de doiderinho não me trabalha Não importa a feria, de doiderinho não me trabalha Fico pelo espaço, respeitando laços Eu não tenho fardos pra carregar Minha vida é pena, eu não faço besteira Peço a padroeira pra me abençoar Sinto meu coração, pois a minha razão Muitas vezes atrapalha o meu pensar Ele me trouxe, eu me senti muito justo No momento em que pensei parar Saí com o dilema, ainda salto do rio Olha a parede escrito e não canta Hoje na natureza não importa Se ele é dia de doideira e não de trabalhar Não importa se ele é dia de doideira e não de trabalhar Não importa se ele é dia de doideira e não de trabalhar